Música Remuneração do administrador judicial não está sujeita a forma de pagamento proposta pelo plano de recuperação O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça Uma administradora judicial teve sua remuneração fixada na primeira instância em 0,25% do valor da recuperação apresentado com a petição inicial Contra essa decisão, a administradora interpôs agravo de instrumento pedindo a elevação dos honorários para corresponder a 1,37% do valor dos créditos O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o provimento ao recurso por entender que não haveria prejuízo à administradora nem vedação legal a que o pagamento obedecesse aos critérios fixados no plano de recuperação Mas no STJ, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial da administradora Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, a remuneração do administrador judicial deve ser fixada pela justiça com base nos critérios legais e não pode se sujeitar à forma de pagamento estabelecida pelo plano de recuperação da empresa pois a exigência de imparcialidade do administrador impede que haja negociação com os devedores ou com os credores